Nossa, Nogueira, que que cê fez? Pra mim não bateu Caralho Nogueira, cê matou o cara Eu tenho um elastômetro aqui Copom, Enduro, indivíduo aí de vestido De vestido, de vestido De divisor pela equipe Nossa Bora Joe E a para filha Liza, mudou? Sim, sim, sim Copom, iniciando o acompanhamento com Skyline Modelo prego, nil de emplacamento PCL, capaçando aqui próximo ao banco central QTA, vira direita descendo Sentido... Sentido shopping Cautela aí que essas placas clonadas O maluco costumam estar armado Cautela aí que essas placas clonadas Mesmo aí que essas placas clonadas Mesmo aí que tá retornando Tá sentido shopping, copom Descendo a rua do shopping Mesmo aí que tá passando ao lado do shopping Sentido... Bote de roupa, banco sem grana Sentido a agência frica Mesmo aí que tá retornando Sentido Arcades Tá pela ponte de Arcades Mesmo aí que tá Mesmo aí que tá Próxima construção Tá passando pela ponte Mesmo aí que tá descendo Queteador à direita Tá... Mais e bem de pouco Mesmo aí que tá descendo os... Arcaídos Mesmo aí retornando Sentido praça Queteador à direita Mesmo aí que tá passando pela praça Sentido Datapapa Mesmo aí que tá passando pela praça Queteador à esquerda Tá sentido Highway Hospital Passando agora Perto da agência de ônibus Estou lá da agência de ônibus Passando pela... Pela... Pela Highway Ele vai pra favela Ele vai pra favela Mesmo aí que tá passando pela rodovia Sentido Norte Passando pelo cassino Mesmo aí que tá passando pela base da PRF agora Mesmo aí que tá passando pela base da PRF agora Mesmo aí que tá passando pela base da PRF agora Mesmo aí que tá passando pelo arroz Passando lá da comunidade Tá indo sentir o presídio Eu acho que ele tem nitro Tem não Se tivesse ele ficaria mais rápido Mesmo aí que permanece Tá na proximidade do presídio Tô passando pelo presídio agora Mesmo aí que tá retornando Passando lá do presídio Sentido Cidade novamente Mesmo aí que tá na região Mesmo aí que tá retornando Vai passar por uma parte mosquilador Mesmo aí que tá passando pela área endoscrial, o mesmo tá sentindo norte novamente Colo a perda dele aqui, colo a perda dele, colo a perda dele, colo a perda dele Calma, é que ele tá sucateado, eu não quero colar Passa ela pelo dinossauro agora O mesmo aí segue em sentido norte, permanece para o norte, vai passar pelo presídio novamente Não vai para a favela não, vamos lá, vamos fazer o bambuio direito Esses caras querendo ir para a porra da favela é foda É Que as duas uma, ele só entra na favela para assustar a gente ou ele entra para atirar na gente Nenhuma das duas eu gosto Mesmo aí segue em sentido cidade, continua em sentido cidade Mesmo que eu passei pelo poço de gasolina, próximo a cidade, próxima comunidade Próxima comunidade A gente caça e tira cidade, pela cidade vai sair pelo viaduto, próximo a Sport Race O foda dele tá sucateado, é que ele pode acabar fazendo a gente perder ele Porque ele pode virar numa entrada do nada e sucatear Sim, sim O mesmo aí segue pelo viaduto, vai sair próximo ao banco, quer ser ali o mesmo aí tá passando próximo a praça Pelo viaduto Mesmo que tá descendo o viaduto, vai sair no amonete, eu compondo Passando pelo amonete agora, a concessionária, que é sentido praça, a rua do hospital Atualizando o caráter geral, é um Skyline R34, é preto, quer ser ali o mesmo aí Nil de emplacamento, provavelmente a placa pode ser clonada Bora filho, perdeu Ele já ligou a lanterna e fica difícil de ver Ai ai O mesmo aí segue novamente pelo viaduto, sentindo o estádio Essa corra de lente gradiente, que fica no vento, fica escura, claro Mani O mesmo aí que há sentido o estádio novamente Vai sair próximo a estádio, colocando o capacete Passando pela QTA retornando Aqui é onde? Cê sabe, Madriga? Não A mesma aí que tá retornando e descendo o sentido aeroporto A QTA irá direita e vai sair próximo dessa faca do 20º Guacanã A mesma aí que tá seguindo o sentido concessionário e próximo ao Monomic Chinês Quase que eu levei ele embora A mesma aí tá próximo ao Dota Papa do 20º Guacanãã A mesma aí que tá sentindo o litoral, que é sério A mesma aí agora que tá sentindo o Guacanãã passando pela agência Que é sério, ele vai sair na roda do DP Eu bati no Curitibano pra você Bate Porque pra mim eu bati sem bater Tipo eu passei do lado dele Ele tá na alça de acesso da... Olha aí pro posto de gasolina, que é sério No sentido Norte O que é sério? O que é sério? Ele tá no caminho Eu vou botar aqui Ele tá passando aqui no TCH sem dele O que é sério? O que é sério? Ah, meu Deus. Passando pelo posto da PRF agora. Se eu fizer alguma meta, sei lá, passar direto por ele, não diz. Aqui tá bem escuro, tá difícil de ver. Mesmo aí, segue pela... 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 Sentido... Sentido norte. Pô, bom, acho que vai ser próximo a paleta. Sentido paleta. Vontade não. Tiro. Vontade sempre dá, né? Sim. Não, calma aí. Aí você já tá de sacanagem. Aí é brincadeira. Aqui tem que segurar pra não voar. Vai, vai, vai. Mesmo aí, atuação no próximo ao porto da PRF pela... Pela ponte que deve ter direito, passando pelo posto de vasolena. Porto da PRF. Sério. Aqui vai sair aonde? O mesmo aí, alguém criou o posto. Mesmo aí, tá... Retornando. Passando pelo... Filha da puta, filha da puta de tirar no posto. Aí, bateu. Bateu. Aê, maravilha. Mesmo aí, tá passando pela ponte do... Portes Amicuda. Pô, dá-se batir de frente com... Batir com o Skyline de frente não é SUV, mas vambora. O carro tá inteiro. É, bora. Tá andando porque tá valendo. O mesmo aí, segue esse antigo paleto. Vai adentrar pro paleto, que é sério. Achei que ele ia pegar aqui à esquerda, porque esse moleque é uma merda. Essa curva aqui, se o cara vim voado já era. Não, isso aqui, meu amigo, já peguei uma trem, eu quero 400 por hora, meu amigo. Eu, caralho, eu falei ao infinito e além, porque eu virei o Buzz Lightyear, velho, na moral. Cego. Mesmo aí, segue esse antigo paleto. Mano, mas vai ficar mesmo até com esse cara aí? Vamos nessa, né? O que tem pra longe. É bom que eu quero ter uma conversinha com esse cara aí, que esse cara aí foi o responsável lá da ocorrência que capotou a viatura. Pelo menos é o que tudo indica. Mesmo aí, tá bem criando paleto, copão. Já tá em paleto. Apesar da placa ser clonada. Puta porra. Tá dando o princípio de massinha aqui, fodeu. A rua começou a ficar massinha, mas tá bom. Mesmo aí, ele tá passando pela fazenda, por paleto, tá saindo por paleto. Ele vai dar a volta na cidade toda. É, a volta olímpica, filha da puta. Vambora. Vem. Ela já bateu no jichu. Ah, não. Volta, volta. Acho que ele ia rodar pra tirar na gente. A gente tá preparada aqui, ó. É. Ó, tô mirada aqui, ó. Pineuzinho, ó. Não, pneu não. Mira na cabeça dele. Se eu der um chiquinho, não fica encerrado. Olha, se esse acompanhamento se estender por mais tempo, aí a gente vai... Vai ter que encontrar um meio e cessar ele. Sim. O mesmo aí, cá, passando por paleto, novamente, reclamando a sensibilidade e via Forte Zancudo. Próxima estação, Forte Zancudo. Obrigado por escolher a paleta. O Ken de 97. O mesmo aí, dentro do paleto, novamente, fica passando pela gradagem de paleto. Quase que não sai. É, o quê? Quase que não sai. O mesmo aí que tá crescendo o sentido de grau de paleto. Mesmo aí, além do mar, o Skyline of the Road está subindo. Está subindo por as ruas de guerra de paleto. Vai sair paleto, novamente. Skyline of the Road, vambora. Tô um amigo que me ajuda. É. Curitibano sempre ajudando. O mesmo aí, tá passando por paleto, novamente. Ah, ele não fez isso. O que que... Ah, ele pegou uma corrida. Ele iniciou uma corrida legal, e... Que bom, tá com bomba ali, ó. Pelo menos uns adentros ali, ó. É. Vamos acasar ao lado dele. Não, não. Você sabe que acontece, né? O quê? Se... Se caso ele não complicar a corrida com essa bomba aí... Ah, um carro explode, tá ligado. Uh, é, vamos acasar ao lado dele. Vai, bração. Bora, Joe. Bora, bração. Olha, eu tenho minhas sérias dúvidas se isso é... Se eu passar com a barra de pegar a PRF... É, paleto. Tá roletando paleto. Algum maneira de tirar do que a PRF foi o que não acerta. Bora, Joe. Vai aonde, porra. Ah, e é foda ver esse senso desse aqui, é, que é foda. Bate. Ih, tomou. Perguei, Joe. Olha só a Palio, velho. Ganhou detonada, meu Deus. Paliozinho e Candy. É a Lendário 97. Vambora. É. Essa aqui vai embora. Bora, bacana. Hora de ir embora. Pegou fogo assim, ó. Não, não escaralha não, pelo amor de Deus. Pô, tua voz ficou baixa pra caralho do nada. Ah, é? Eita, porra, o capô vô. O capô, o capô, o capô. Não, calma aí. Vamos grudar nesse filha da porra. Não, mas não vai aqui não. Não, relaxa. Bora, Joe. Porra. Já bateu mais cinco vezes e vai continuar com essa merda. Vambora. O que acontece se ele terminar a corrida? Não, mas e o carro? Continua normal, a bomba desativa. Mesmo segue aí, pela... Ô, curitibano filha da rua. Mesmo segue pelo banco, pelo banco, pelo ponto de gasolina, pôpão. É, a gente vai fazer zentos. Bora, bacana. Seu teu bar, eu vou escoachar, filho. Seu teu bar, eu vou escoachar. Bora, Joe. Encosta essa bomba aí, literalmente, porra. É, porque é literalmente, né? Troca o piau aí, pelo amor de Deus. Eu tô dando agonia. Troca o piau, Lucas. Tá chato, meu amor. Obrigado. Bora, Joe. Você vai morrer. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vai, colocou. Vambora. Se tu continuar, tu vai tomar. Vambora. Vambora. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Bora, Joe. Desbarcando, desbarcando, desbarcando. Desbarca, desbarca. Vai, desce com a mão na cabeça. Bora, Joe. Desce com a mão na cabeça. Com a cabeça. Meu Deus. Explodiu. Carma, meu Deus. Nossa, Nogueira, o que você fez? Pra mim não bateu. Caralho, Nogueira, você matou o cara. Eu tenho um elastômetro aqui. Eu tenho um elastômetro aqui. Copom, em duro. Indivíduo aí de vestido. De vestido. De vestido. De vestido pela equipe. Indivíduo por toda a cabeça. Lá lá pra trás. Gorda, você matou? Nossa! Bora, Joe. Tchau, tchau.